Fala comigo, rapaziada! Como é que tamo por aí? Tá tudo certo, cara? Por que que no Rio de Janeiro, cara? Tá tudo maneiro, eu tô feliz hoje, apesar do tempo. Tá bem feio, deu umas freadas. Mano, eu não entendo mais tempo no Rio de Janeiro, não. O bagulho fica frio, quente. Doideira. Mas, mano, mano, o meu time tá trabalhando filme pra LBFF. A gente vai pegar bolado. E eu já tô ligado que a B vai começar dia 30. Então, por favor, rapaziada, torçam pela Vero assim que começar, beleza? Mas, enfim, eu sei que vocês estão achando que a gente já fez esse conteúdo aqui, que vocês estão vendo. Só que, cara, a gente tem que precisar entender uma parada, velho. provar as ideias e as práticas que a gente tem, tá? É primordial que a gente atualize o conteúdo. Portanto, eu procurei saber com pessoas do meu convívio que moram perto de mim e pessoas com as quais eu tenho intimidade pra conversar sobre sensibilidade, essas paradas, né? Eu acho muito importante essa nossa ideia de sempre pensar em como a gente vai fazer as coisas mais de uma vez e mais de uma maneira. Porque a gente não pode só pensar de um jeito. Isso não pode ser ou A ou B, tá? Pode ser ou A ou B ou C ou D. A gente tem que ter um leque de opções na nossa mão, certo? E, cara, quando o assunto é sensibilidade, é certo que a gente vai precisar falar várias vezes porque varia, varia muito, tá? Enfim, rapaziada, vamo lá. Rapaziada, quando a gente vai falar de sensibilidade, cara, é uma bagarada muito particular, tá? Pode ser que eu chegue pra você, por exemplo. Eu vou falar sobre quatro celulares aqui. A gente vai falar sobre várias sensibilidades, rapaziada. Ó, nessa ordem. Xiaomi, Samsung, Motorola, LG e iPhone, tá? Ribeiro, pô, eu tenho um iPhone e vou pular direto pro iPhone. Te aconselho que você teste todas as sensibilidades. Ah, você tem um Motorola e eu passei a sensibilidade da Xiaomi? Cara, testa. Ah, você tem Samsung, eu passei a sensibilidade do LG? Testa. Ah, tu tem um iPhone, passei a sensibilidade do Samsung? Testa. Mano, testa. Apenas teste, tá? Nossa, Ribeiro, mas faz sentido isso, cara. Faz todo sentido. A partir do momento que a gente começa a entender que sensibilidade é uma parada completamente particular, cara, isso fica um pouco mais claro na nossa mente. Por quê? Como é que funciona a parada? Velho, eu posso passar uma sensibilidade pra você e ela não funcionar, certo? Você pode passar uma sensibilidade sua pra mim e não funcionar. Ah, Ribeiro, mas com a sensibilidade que eu tô usando, eu não tô dando capa nenhum. Como é que eu vou passar pra você e a parada vai funcionar? Ué, irmão, se você me passar a sensibilidade, se pá, pra mim ela serve, mas pra você não. É o que eu tô falando pra vocês, rapaziada, sensibilidade, HUD personalizado, tudo isso é uma parada muito particular, tá? Combinação de habilidade não é uma parada particular porque, na verdade, é estatística pura, é número, certo? Por exemplo, o Hayato, ele é absurdamente forte, pô, tem que estar dentro do jogo. O Rafael é um personagem extremamente forte, tem que estar dentro do jogo. Então, rapaziada, qual é a parada que eu quero trazer pra vocês? Eu vou falar sobre cinco tipos de sensibilidade, cinco sensibilidades diferentes aqui, tá? Vai ter algumas paradas que vão coincidir entre elas, mas eu peço que vocês prestem muita atenção nessa parte. Eu quero que vocês entendam o quanto isso é particular e que a minha sensibilidade pode não funcionar pra você, mas pode funcionar pro seu amigo. A sensibilidade do seu amigo pode não funcionar pra mim, mas pode funcionar pra você. Cara, essa parada é muito particular. E a partir do momento que a gente entende que a sensibilidade é muito particular, a gente precisa entender também que a gente vai variar. A gente vai variar e vai variar muito. Você pode partir de um princípio, você pode mudar, você pode readaptar, você pode fazer o que você quiser com a sensibilidade, contanto que você manipule a parada de uma maneira que funcione para você. Não pra mim, não pro seu amigo, não pro seu primo, mas pra você, tá? Rapaziada, eu vou falar duas paradinhas aqui que vai confundir um pouco a mente de vocês. Até um pouco tempo atrás, eu não sei como é que tá hoje, não tenho certeza, mas até um pouco tempo atrás, a Samsung, a Xiaomi e a Apple eram três marcas que tinham a mesma fabricante da tela. A Samsung fazia... Quanto você já investiu em skin e nunca ganhou um real por isso? Na Estrela Bet, jogadores do Brasil inteiro estão se divertindo com apostas esportivas e cassino online. E o melhor de tudo, você tem a segurança de estar jogando na melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil, segundo a iGame. Junte-se a mais de 2 milhões de jogadores ativos e viva o melhor do entretenimento. Usando o link na descrição, você ganha o dobro do que você coloca de crédito na plataforma. Comece agora! As telas desses três tipos de marca. Então, rapaziada, qual era a ideia mais ou menos que vocês têm? Ah, se é a mesma tela, a sensibilidade vai ser diferente. Não. A qualidade da tela vai afetar um pouco como você desliza, só que muita coisa também vai ter a ver com a DPI e o sistema operacional do aparelho. Então, por isso que a gente tem que falar que a sensibilidade vai variar de acordo com a tela e ela vai variar de acordo com a marca do aparelho. Porque cada aparelho vai ter a sua maneira de ter um sistema operacional. Ah, mas Ribeiro, Xiaomi, Samsung, Motorola LG são todos Androids. Beleza, o Android é um, o sistema em tese é um. Só que o jeito que esse sistema vai se adaptar à marca do aparelho é uma coisa completamente diferente. Os drives, com as atualizações do seu aparelho, isso aí vai ter a ver com a DPI que você tiver ao seu aparelho, que vai ter muita coisa que vai afetar. Então, o que eu peço pra vocês, mais uma vez, é que vocês testem todas as sensibilidades. Beleza? Eu vou começar com a Xiaomi, rapaziada, e vai ter uma parada aqui que vocês vão perceber. Todas essas sensibilidades, na geral, ela vai sempre que tender a 100. Por que ela tem que tender a 100? Porque na sensibilidade geral, rapaziada, você consegue gerar a sua tela com um pouco mais de facilidade. Você consegue arrastar a sua tela pra dar um capo pro seu inimigo com um pouco mais de facilidade. Você consegue se mexer com mais felicidade, não. Felicidade não, né Ribeiro? Pô, você pode até ser feliz, não tem problema, ser feliz é bom, cara. Mas você pode, cara, vai facilitar. Se a sensibilidade de geral estiver bem alta, vai facilitar a sua vida. Então, rapaziada, essa ideia de sensibilidade, ela vai variar bastante, beleza? De aparelho pra aparelho, de sistema pra sistema, de drive pra drive, de tela pra tela, e principalmente de pessoa pra pessoa. Por isso que eu tô pedindo pra vocês testarem tudo aqui. Isso aí, rapaziada, foi sensibilidade de geral. Eu aconselho que vocês comecem, com todos os aparelhos aqui, começam ali em 90. Isso vai valer pra todos, eu não vou nem falar de sensibilidade de geral mais no vídeo, porque sensibilidade de geral é uma parada que tem que tender ao 100. Então você começa ali no 90, no 85, depende de como for o seu dedo. Eu aconselho que vocês comecem no 90 e vão aumentando devagarinho. Na 2X, para a Xiaomi, eu preferi deixar baixo, tá? Eu boto em 70 a sensibilidade de 2X, porque a 2X, ela é uma sensibilidade muito pesada. Então como você bota na 2X e você puxa ela pra cima, ela agarra muito. Então você tem que puxar com muita força pra cima e a sensibilidade tem que estar alta. E naquele mesmo esquema, rapaziada, achou que tá baixo? Pô, aumenta. Achou que tá grande? Diminui, não tem problema. Pra 4X da Xiaomi, eu deixei mantido ainda a mesma coisa do 2X, porque eu também achei ela muito pesada. Vocês vão ver uma diferençazinha quando chegar na Samsung e no iPhone, porque a sensibilidade de 4X, ela vai ser um pouco mais leve nesses dois aparelhos. Pra 4X, eu mantivo, como eu falei, a mesma coisa do 2X. E Red Dot, cara, Red Dot, na verdade, eu nem falei. Eu deixei igualzinha a geral, tá? Em todos esses aparelhos. Porque, na verdade, a Red Dot, ela é a mesma coisa que a sensibilidade geral, só que ela só vai ter um pontinho. Então ela vai ser bem parecida. Pra AWM, rapaziada, eu confesso pra vocês que vai ser uma parada muito mais particular do que o normal. Então eu prefiro que vocês comecem, em todos os aparelhos, no 70. Mas Ribeira, por que no 70? Porque, na verdade, a AWM, ela é uma arma muito particular. Por exemplo, tem jogador que gosta de pegar a AWM e bota a sensibilidade no 0. Sim, já vi jogador que bota a sensibilidade da AWM no 0. Também já vi jogador que bota no 100. Então é uma parada que tem muita disparidade e eu não posso chegar aqui e cravar. Ribeira, qual que você indica? Eu indico que vocês comecem a usar a AWM no 50, tá? E vocês vão aumentando ou diminuindo de 5 em 5, depende. Porque, pô, cara, se você for um cara que joga muito na longa distância, por exemplo, você vai precisar que a sua sensibilidade seja pequena. Você vai arrastar um pouquinho e ela vai mexer muito. Então, pô, tá muito longe? Ela não pode mexer tanto. Ah, mas tá muito perto. Quanto mais perto você estiver do seu oponente, maior precisa ser a sua sensibilidade, certo? Isso é bem claro. Isso não é só pra AWM numa, pra todas as miras. Porém, voltando, rapaziada. Cara, Samsung, eu mantive a mesma coisa na geral, falei pra vocês. 2X na Samsung, eu preferi deixar, já que é uma sensibilidade um pouco mais leve, eu preferi deixar lá no 90 também. Ribeiro, mas e a 4X? Cara, eu mudei e a minha 4X na Samsung e no iPhone também precisou ser 100. Ribeiro, nossa, 100 mesmo, assim, 100. Porque a Samsung, ela tem uma tela, tem um sistema onde o aparelho dela você precisa puxar poquíssimo, cara. Você só puxa um pouquinho e ela já sobe. Então você não precisa fazer muito esforço. A mesma ideia pra Motorola também, mas vai variar de acordo com o celular. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no Moto Edge, é um aparelho que tem uma sensibilidade muito semelhante à Samsung. Mas quando você pega e compara com a linha Moto G, é completamente diferente. A única coisa que eu quero passar pra vocês, rapaziada, independente do valor de sensibilidade que eu tô passando aqui, cara, readapta, muda. Se quiser pegar, aumentar a sensibilidade acima do que eu falei, botar abaixo do que eu falei, se for ajudar vocês, cara, não interessa, beleza? Pra Samsung, também na sensibilidade geral, eu mantive aquela mesma parada. Red Dot, eu mantive a mesma coisa na sensibilidade geral. E a AWM, rapaziada, eu tive que começar em 70. Por quê? Ribeiro, primeiro, mano. Eu sou um cara que não gosta de jogar na longa distância em AWM. Quando eu pego a AWM, eu gosto de ficar na média distância. Eu jogo de granadeiro e ALP, completando aí uns 40, 50 metros no máximo dos meus inimigos. Então eu preciso de uma sensibilidade de 70 quando eu tava no Samsung. Já na Motorola foi diferente. Na Motorola eu tive que fazer a mesma coisa que a Xiaomi. Tive que botar em 50. Então, rapaziada, vai ter muita, muita diferença. Na LG, rapaziada, eu preferi, na geral, começar em 80. Bem, pelo menos no K12, que foi o aparelho que eu peguei. Aí eu achei ele muito pesadinho. Então eu comecei com sensibilidade geral no 80. E eu fui aumentando de 5 em 5 e não demorou muito. Eu fiquei só uma hora jogando. Eu peguei o celular do meu vizinho aqui, o parceiro meu. Eu já tinha aumentado a sensibilidade pro 100. Mas, rapaziada, os Android, eles são bem parecidos em termos de sensibilidade. Porém, o pulo do gato tá aqui. Se você tem iPhone, cara, presta muita atenção nesse vídeo. O que eu vou falar agora é muito importante. iPhone, sensibilidade geral é a mesma coisa, beleza? Porém, eu peguei o A8 Plus, que é um aparelho que todo mundo gosta. Todo mundo fala que é o melhor celular pra jogar em termos de sensibilidade. Eu botei a minha sensibilidade no A8 Plus em 60. Porque a sensibilidade do iPhone é uma parada absurdamente leve. É muito leve. Se você só dá um toquinho, ela sobe. Então, qual é a parada? Pô, tá puxando, tá passando na cabeça, diminui a sensibilidade. Mesma parada, pro contrário. Pô, tá puxando, não tá chegando na cabeça, aumenta. Não tem problema. Pra 4X, eu precisei deixar em 65. Aí eu botei 65 no iPhone na 4X, porque ela é muito leve. Se você for puxar muito, vai passar na cabeça. Então, rapaziada, bota no 65. E conforme não só necessidade de acontecer, você vai diminuindo ou subindo a sensibilidade. Mesmo que a ideia daquela parada, rapaziada, a Red Dot, eu mantive a mesma coisa que a sensibilidade geral. E a AWM, senhores, a AWM pro iPhone, eu comecei... Eu sou da média distância, lembrem. Eu comecei no 60. Só que eu comecei a perceber que eu precisava aumentar. E eu fui aumentando de 5 em 5 até 80, até eu me sentir satisfeito. Rapaziada, eu passei várias sensibilidades aqui, mas eu peço que vocês testem todas, independente do seu aparelho. Porque pelo que eu tô vendo, eu já fiz um vídeo desse daqui, eu peguei várias sensibilidades com os amigos meus. Agora eu peguei de novo e a parada mudou muito. Então eu não posso chegar aqui e cravar que a melhor sensibilidade para a Xiaomi é A, B ou C. Mas eu posso cravar que vocês têm que testar várias paradas para poder adaptar ao gosto de vocês. Beleza?